Pois é, estamos de volta direto do estado Milton Neto, aqui no município de Casinhas, abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador. Segunda divisão neste domingo, dia 12. Próximo domingo, olha, falando aqui mais uma vez, teremos a primeira divisão. Agora nós vamos começar aqui com o diretor de esportes do município, Floresvaldo Barbosa. Então, Floresvaldo, houve uma expectativa muito grande dos atletas do município para esse momento? Bom dia, Sandegi, bom dia, Charles Nascimento, bom dia aos internautas que irão nos assistir. Houve uma expectativa e essa expectativa está sendo superada, né? Nós estamos vendo aí um público já muito grande para a abertura do Campeonato Municipal da segunda divisão de 2021 e nós estamos felizes, estamos alegres porque estamos alcançando uma expectativa ou superando a expectativa que nós estávamos tendo em relação ao Campeonato Municipal. Hoje é apenas a segunda divisão do campeonato, próximo domingo, dia 19, nós teremos a primeira divisão onde nós sabemos que a festa será bem maior do que essa e eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus, lógico, sem Deus eu não sou nada e ele é o meu tudo, mas agradecer também a Juliana de Chaparral pela confiança que ela me deu de assumir a parte de esporte do município de Casinhas e por todo o apoio que ela vem dando a esse campeonato, né? Que nós sabemos que não é fácil e está se gastando muito, é uma despesa alta. Vamos doar padrões para todas as equipes, as 32 equipes, as 16 da primeira divisão e as 16 equipes da segunda divisão. Vamos estar doando esses padrões, bola para todas as equipes, vamos doar também uma mochila, né? Que vai servir para cada atleta colocar o seu material esportivo. A prefeitura também está pagando a arbitragem de todo o campeonato. Para você ter ideia, por cada rodada nós vamos gastar em torno de 2 mil reais, por cada rodada vamos gastar 2 mil reais com arbitragem. E durante o campeonato, que é quase três meses, nós vamos ver que essa despesa vai ser bem alta. Mas a prefeitura está dando esse apoio porque nós entendemos que o esporte em casinhas é algo de muito valor, é algo de muita importância, né? Nós estamos há dois anos sem realizar o campeonato, então nada melhor do que agora fazer um grande campeonato a nível de cidades maiores do que casinhas. E nós estamos lagando na frente, como o Duba Show falou há pouco instante, estamos lagando na frente, nenhuma cidade da nossa região tem campeonato e nem vai fazer esse ano. E nós vamos fazer o campeonato, vamos iniciar hoje e tenho certeza de que será um grande campeonato, e que os desportistas de casinhas ao final do campeonato vão estar elogiando não o Floresvaldo, não a prefeitura, mas a eles mesmos, porque são eles os responsáveis para fazer um grande campeonato. São as equipes que vão fazer esse grande campeonato, nós vamos dar as condições, mas o grande campeonato que vai fazer são as equipes. Você falou desses gastos aí, agora a gente vê que teve melhorias aqui, teve melhorias aqui no campo, aqui nas vestiárias também aqui, olha. Então, teve essas melhorias. A gente, o nosso desenvolvimento no esporte, ele tem que abranger todas as áreas e todas as localidades. Nós estamos indo às localidades para ver a situação de alguns campos, estamos reformando esses campos, passando a máquina, pintando as traves, como nós fizemos aqui, melhoramos o estádio Milton Neto, fizemos vestiárias novas com dois banheiros para os atletas tomarem banho, colocamos uma caixa d'água, fizemos, colocamos também na vestiária, as duas vestiárias, passamos por uma reforma, pintamos, fizemos uma pintura, um telhado novo. Então, nós vamos fazer com o quê? Porque tem que dar condições, Sandegi. Não adianta a gente fazer um campeonato que não dá condições às equipes. Eu andei nas localidades doando bola para as equipes, e lá eu vi campos que não tinham condições, precisavam da máquina passar, precisavam de fazer a reforma, fazer pintura nas barras, e nós estamos fazendo isso. Estamos construindo um campo, construímos um campo lá no Junco, estamos construindo um campo em Lagoa de Pedra, que vai servir para equipes, para a equipe do Palmeirinho, para a equipe do Boca Juniors. Então, nós estamos trabalhando para que o esporte cresça, e que tenha uma cara nova o esporte em casinhas, e que todos os esportistas fiquem felizes. E as nossas crianças possam se espelhar no nosso futebol de hoje, no nosso esporte, e tenha desejo de praticar esporte também, sendo incentivado pelo bom esporte que vamos fazer com o que casinhas temos. Fleto, obrigado. Quer acrescentar? Não, eu só quero agradecer para vocês. Daqui a pouquinho vamos estar entregando, fazendo a entrega dos padrões. Quero agradecer a você, a toda a imprensa. Dizer que sem a imprensa a gente também não divulga o nosso trabalho. É muito importante que a imprensa esteja presente, vocês estão presentes. E quero dizer que vou desejar boa sorte para o jogo de abertura, que é entre o centro de casinhas e o Corinthians do Catolé. Muito obrigado, Sanderson. Um abraço. Estamos por aí, precisando. A diretoria de esporte está à disposição. Obrigado. Boa sorte mesmo para você, viu? Pois é, eu comecei com o diretor de esporte daqui do município de casinhas, Floresvaldo Barbosa, na abertura do Campeonato Municipal de Futebol Abador. Hoje, digo novamente, dia 12, domingo, manhã de domingo, a abertura aqui com a segunda divisão. Próximo domingo tem a primeira divisão. Então, vocês viram aí, tanto com o Floresvaldo, diretor de esporte, como Ana Cristina, a diretora de cultura que está ali. Olha, vocês por dentro aí de tudo que está sendo feito aqui. Doação de material, as melhorias aqui do estádio Milton Neto, para que esse evento possa acontecer. Coisa boa, não é? Estamos aguardando a prefeita Juliana de Chaparral, daqui a pouquinho vai estar por aqui para acompanhar, doar juntamente com o pessoal, os diretores, os seus vereadores, enfim, esse material aos clubes, aos atletas e abraçar também o povo aqui que está prestigiando a competição. Então, está aí, casinha saindo na preta, com o Futebol Abador, nesse ano 2021, Antônio Sandegi, com imagens de Charles Nascimento. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Oferecimento, Tiago Importados. Tudo para seu celular. Rua Maria Rejane Germano, Centro Surubim. Rua Maria Rejane Germano, Centro Surubim. Rua Maria Rejane Germano, Centro Surubim. A gente Ortebol Am